Fala, concurseiro! Vamos resolver a questão de semântica da Fundação Júlio Vargas? Esta foi aplicada no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e falou da seguinte maneira. Um dos problemas sérios da escrita é produzir uma frase com dupla interpretação. A frase abaixo que se enquadra nesse caso é, na letra A, os ministros decidiram abandonar os cargos. Aqui não há que se falar em dupla interpretação. Vamos para B. O nosso governo prometeu mudanças radicais na economia. Também só há uma possibilidade de sentido. Na C. Foi rezada uma missa pelo bispo do Estado. Aqui sim, estamos diante de uma dupla interpretação. Porque não fica claro se o bispo rezou a missa ou se rezaram a missa para o bispo. Beleza? Foi rezada uma missa pelo bispo do Estado. Aqui há a dupla interpretação e o nosso gabarito está na C. Nas últimas, não há que se falar em dupla interpretação. É necessária mais disciplina nas sessões da Câmara? Na última, os computadores estão com defeito. Então, o nosso gabarito realmente está na letra C. Se você quer resolver muito mais questões de semântica e de outros assuntos também, conheça aqui o meu treinamento de questões de português FGV. Vejo você lá. Bons estudos e até mais.